As prisões aconteceram aqui em Porto Velho, no município de Pimenta Bueno e de Paraná. A Polícia Rodoviária Federal, com frequência, realiza fiscalizações no combate à criminalidade pelas rodovias aqui do estado de Rondônia. E foi durante abordagens distintas que os policiais prenderam os cinco foragidos da justiça que foram levados para o sistema prisional. As imagens são de Edinaldo Quequé e o Cavalcante para o Balanço Geral.